Sim, sim, sou mais esperto que Einstein! Barras de proteína, eu te amo! Vamos, você vem comigo, Einstein! Esse é meu! Puri! O que foi? Eu consigo ver nada, esqueci meus óculos! Aqui estão seus óculos, parado! Está melhor? Sim! Nada mudou! Ótimo! O que? Sova! Quem é você aí pra onde está nos levando? Já chegamos! Agora preparem-se, meninos! Uau! Surpresa! Onde estamos? Incrível! Tô sonhando em algo assim? Eu tô tão feliz! Eu amo nadar! Achávamos que todos nós merecíamos um descanso! Isso é verdade! Eu vou primeiro! Vá, amigo! Tô bem atrás de você! Ah, o que ele tá esperando? Água! Tô chegando! Nós também devemos trocar! Traje de banho legal! Obrigada, seu também! Agora vamos! É isso! Tô pronto! Não, não tô pronto! Tá fria! Relaxa! É como arrancar um band-aid! Com um trabalho tão estressante, as meninas realmente precisam descansar! No entanto, parece que o diretor Sr. Ednor não deixou ninguém sair de férias não programadas! Por onde foram meus prisioneiros? Nenhum atleta! E eu também não vejo aquele quatro olhos! Eles fugiram? Alarme! Oh, o clima de alarme desapareceu! Rednor não tem tempo pra dançar! Além disso, o que tem de errado com o nosso botão? Ah, foi trocado! Algo terrível aconteceu aqui! Espero que não seja tarde demais! Vamos, Taylor! Abrice-se! Você acredita nisso? Ela não está respondendo ao chefe? Vou encontrá-los por IP! Pronto? Sempre! Uhul! Mike é tão indeciso! Preciso ajudar ele! Ops! Isso é tão divertido! Eu amo isso aqui! Quem tá aí? Bem, parece que essa escapadela chique à beira da piscina tá prestes a ser arruinada por um chefe super vigilante! Não, isso não! Mary! Mary! O chefe tá aqui! Ele nos achou! O que vamos fazer agora? Eu tenho uma ideia, mas os caras não vão gostar! E o Rednor se esconde! E agora? Eu não sei! Não importa! Você tá certa! Temos que nos salvar! Espero que ela saiba o que tá fazendo! Sigam-me! Não, Jacqueline! Eu não quero voltar pra cadeia! Só sigo meu jogo! Ah! Eles deveriam estar aqui! Por que eu? Relatando, chefe! Esses dois criminosos tentaram fugir, mas nós os pegamos! O quê? Mas isso não é verdade! É, não é! Bem, tô impressionado! Muito bem, meninas! Bônus por minha conta! Obrigada! De nada! Mas cadê sua parceira? Estão aqui, chefe! Parabenizo você por outra captura de Sanders e Simmons! Agora leve-os de volta para a cela! Ela já está com saudade! Orgulho de vocês, meninas! Parece que as meninas ainda conseguiram enganar o chefe! Mas ainda é um ótimo lugar pra fugir! A jogar por seu sorriso malicioso, ele tá tramando algo sacana! A vida é boa! Sabe, podia ter sido muito pior! Qual chave? Não me lembro! Obviamente não essa! Então nós tivemos sorte! Imagina se o Rednor tivesse descoberto! Ei, Mike! Alguém tá me ligando? Pegue isso, tá? Ah, tudo bem! Uau! Alô? Vou sair de férias! Enquanto eu estiver fora, você é o chefe! Mas Sr. Rednor, eu? Rednor me fez chefe! O quê? Como assim? Legal! O quê? Não, é impossível! Sim, não é provável que o Sr. Rednor fique tão satisfeito com essa escolha! Aleatória de sucessor enquanto ele tá de férias! Ele não tá respondendo! E você, vá pra sua cela! Mas tá fechada! Isso é um problema pra você? Você tá certa! Aqui vamos nós! Então o que fazemos? Temos que obedecer! Mas o que o chefe da prisão faz, afinal? O que ele faz? Você deve refazer o plano de pegar criminosos esse mês! Você acha que vai sentar à mesa, comer donuts e relaxar? O chefe tá meio de palga hoje! Vá, procurem vilões preguiçosas! E para mim, é hora de dar uma mordida! Ah, você esteve esperando por mim, minha querida! Uau! Esse perfume de cobertura divina! Hum, nom, nom, nom! Hum, perfeito! Bem, algo assim! Não tenho certeza se consigo lidar com isso! Para começar, você devia trocar de roupa! Nós vamos te ajudar! Ah, interessante! Aqui, você pode provar! Ah, e então sua gravata borboleta! E sua jaqueta! Coloque! Nada mal, nada mal! Só uma coisa! Ainda vou trocar a gravata borboleta pela minha favorita! É verde! Ótima escolha! Então agora o cabelo! Sim, devemos consertar seu penteado! Não se mexa! Pronto! Jacqueline, mostra pra ele! Você parece tão bem! E essas sobrancelhas? Gosta? Ai, o que é gostar? Somente uma atitude neutra em relação às coisas e a verdade! Uau! Acho que exageramos um pouco! Pode apostar! Vamos arrumar agora! Bem, assim tá melhor! Obrigado! Taylor, o que acha? Ah, tá faltando alguma coisa! O que é? Só um segundo? Perfeito! Agora você é um chefe natural! Sim, é uma loucura! Eu nunca fui um chefe antes! O que fazer? Ei meninas, preciso de conselhos! Primeiro sente-se direito! Vamos, sente-se aí! E os pés sobre a mesa! Ah, mas não é confortável! Mas fica maneiro e enfatiza o status! Agora aqui, coma! Obrigado, mas não tô com fome! Eu não tô perguntando! O chefe deve comer de acordo! Desfrute da sua refeição! É isso, mastigue! Ok, estou mastigando! Na verdade, é muito gostoso também! E agora? Bem, grite conosco! Mas por que? Vocês não fizeram nada de errado! Você acabou de me alimentar! Que caso difícil! Quer saber? Você não é chefe! Você tá certa! Nada vai funcionar pra mim! Vai chorar! Ser o chefe acabou sendo ainda mais difícil do que o Mike pensava! Ei, amigo! Não fique chateado! Aliás, o esporte sempre anima! Você tá certo! Obrigado, Taylor! Agora tá claro porque o Taylor tá constantemente feliz! Ok, eu realmente devia me alongar um pouco! Olá, Alberto! Vamos começar! Bem, não julgue! Isso é o máximo que nosso novo chefe é capaz! Uau, foi um ótimo treino! O que você tá fazendo aqui? Você é o chefe! E você não consegue nem levantar a voz! Eu não posso fazer isso! Ah, é mesmo? Isso é fácil de checar! Isso é demais! Um verdadeiro nerd, o Mike definitivamente não vai ser capaz de suportar isso! Uau, essas coisas assustam! Coloque-os de volta ou você tá demitida! Mary despertou a fera nele! Estou deixando claro? Sim, senhor! Entendido, senhor! Mas ele tem um leão de verdade aí! Eu, eu tô de boa! Tô limpando aqui! Ok, a culpa é minha! Mas ainda assim, isso foi demais! Mas às vezes eu sinto que o Mike ama o Einstein mais do que eu! Nossa, tantos casos! Muitos mesmo! Bem-vindo, Khan! Eu conheço esse cara! Que seja! Fique aí! Espere, vamos tirar uma foto! Adoro ensaios fotográficos! Ótimo, agora virei à esquerda! Ainda assim ele é bonito! Aquele violador da lei narcisista tá claramente acostumado à atenção feminina! Mas Taylor não gosta dele! Grotas gostaram dessa opção! Incrível! Já tá bom! Sua cela te espera! Como quiser, linda! Você é forte! Eu amo esportes! Então temos muito em comum! Talvez! Entre! Obrigado, querida! Você vai me visitar? É, eu trabalho aqui! Vicky parece gostar da nossa linda policial! Mas se ele quiser conquistar o coração de Jacqueline, terá que enfrentar um concorrente sério! Eu sou o Vic, prazer em conhecê-lo! Taylor, duvido disso! Sim, esses caras não estão acostumados a perder, então nenhum deles vai desistir de Jacqueline para um oponente! Uau! Meus pobres dedos! Só tente flertar com a minha Jacqueline! Vamos ver quem ganha! É melhor ele não mexer comigo! Não sou amador! Eu sou um atleta profissional! Que tal isso? Nham, nham, nham! Isso é tudo que ele pode fazer? E ele se considera um profissional! Quer um pouco de leite de amendoim? Isso mesmo! Ih, pessoal! Proteína! Seu pedido chegou! Obrigado, chefe! Você é o melhor! Agora vou mostrar pra esse perdedor quem é o atleta aqui! Isso foi triste! Eu cuido disso! Vamos! Ei, deixe para os profissionais! Vem, tente! Sim, me dê um pote, gênios! Voilá! Ah, ups! Você precisa soltar a tampa! Só isso! Legal! O que deu nele? A julgar por suas ações, o Vicky ainda não vai deixar sua batalha! Mas o que ele tá fazendo agora? Sei! Essas barras são perfeitas! Me dêem um minuto! Ele é estranho! Vamos colocar isso lá e isso lá! Feito! Estas flores nunca murcharão! Assim como sua beleza, querida Jacqueline! Nossa, ele também é romântico! Espera, isso me lembra de algo! Eu também dei a Jacqueline um buquê de rosas assim uma vez! Bem, é isso! Você tá certo, cara! Isso foi um exagero! Ele é todo seu! Vem aqui, romântico! Aqui, toma essa! Não, eu não invejo aquele pobre rapaz! Mas ele mereceu depois de tudo! O quê? Mas isso não! Ai, eu nunca mais vou fazer isso! Ninguém se atreve a flertar com a Jacqueline além de mim! Bem, aqui vemos nós! Senti falta das nossas noites! Um toque final, tá pronto! Hora de estarem essas assustadoras junto ao fogo! Vamos, Taylor! Se apresse! Hã? O quê? Ah, nossos encontros! Boa ideia! Vamos, meninas! Estamos esperando vocês! Hum, vamos lá? Por que não? Estamos chegando! Então eu vou primeiro! Mas eu tenho uma nova história assustadora! Era uma noite comum! Terminei meu treino e fui dormir! De repente, senti que minha mão mergulhou em algo frio! Era água! Mike, acorde! Estamos sendo inundados! O quê? Levante-se! Nós vamos nos afogar aqui agora! Precisamos pedir socorro! Corre! Eu não quero morrer! A água estava enchendo a sala a uma velocidade vertiginosa, mas ninguém nos ouviu! Isso é horrível! Como você escapou? Parece que as férias do chefe acabaram! Senhor Redner! O quê tá acontecendo aqui? Não posso deixá-los por um minuto! Pare, pare! O que é isso? Parece que estou com problemas! Amigos, se vocês querem saber o que acontece a seguir, escrevam sobre isso nos comentários! Até a próxima! Eu espero!